Fala família, mais um Sepulveda Responde e hoje eu vou capturar aqui uma mensagem de um querido inscrito que é o Robson de Belo Horizonte e achei muito interessante e resolvi fazer um vídeo para trazer essa dúvida do Robson para vocês ele coloca aqui o seguinte, oito Chico, bom dia, se não for abusar da sua paciência gostaria de tirar uma dúvida eu vi em seu vídeo algumas vezes relativo ao comparativo da Triumph Tiger 800 XCX não, na realidade ele falou Tiger 800, ele não deu o modelo e versus a V-Strom 650, gostei muito, ainda estou pesquisando e com algumas dúvidas naquele comparativo você fala muito bem da Tiger, mas como comparativo eram motos do mesmo valor ou você indicou a compra da V-Strom por ser moto zero e naquele caso a Tiger era usada quero pôr mais um ingrediente nessa questão fiz uma boa pesquisa e também negociando o preço e o resultado agora é o seguinte na Suzuki, lá de Belo Horizonte, tá pessoal estão fazendo a moto V-Strom 650 XT que é igual a Psyduck, né, daqui do canal por R$ 40.850, dando a cortesia do frete muito bom, o preço está legal geralmente o frete sai quase R$ 1.000 na Triumph estão com a promoção da Tiger 800 modelo XCX a R$ 47.990 R$ 48.000 sendo que é muito completa uma abaixo da top de linha que é a XCA detalhe, moro em Belo Horizonte e temos na cidade as duas concessionárias sendo que na Suzuki, quando fui na loja, não tinha a moto para amostra na Triumph tem várias Achei a diferença financeira pequena 15%, cerca de R$ 7.000 pois a Triumph é 800 cilindradas e com muito mais recursos tecnológicos e não sei, mas acredito que no futuro, em uma eventual necessidade de revenda perderia menos dinheiro e ainda seria mais fácil a comercialização muito mais bonita muito mais bonita a moto da Triumph qual é o seu conselho nessa situação? agradeço muito a sua atenção espero não estar abusando da sua boa vontade mas acho seus conselhos muito sensatos e honestos desculpe enfim, é porque ele escreveu errado aqui e aí ele finaliza o seguinte, o Robson a dúvida aqui é de moto zero para moto zero diferença de R$ 7.000 achei que o pacote de tecnologia e também de suspensão regulável da Triumph compensa a diferença financeira e aí galera, eu já entrei em contato com o Robson já respondi hoje mesmo para ele e a gente conseguiu se resolver aqui e achei o Robson um cara muito sensato, muito centrado eu vou dizer aqui nesse vídeo para vocês o que é que ele tomou por opção e por decisão toca o Robson Robson, como eu havia dito para você e eu vou replicar aqui para a galera a Tiger 800 e o modelo XCX é muito mais interessante do que a V-Strom principalmente pelo todo o pacote eletrônico o pacote de acessórios que vem nela e aí eu vou falar galera, só alguns detalhes aqui algumas coisas rapidamente o Enel TFT freios Brembo o para-brisa com cinco regulagens controle de tração com cinco modos de pilotagem cinco modos de controle a moto em relação a peso é equivalente a V-Strom 200 kg tanque de 19 litros também equivalente sendo que esse motor tricilíndrico da Tiger é muito econômico é muito bom agora vamos falar só dessa questão do motor e torque e cavalaria torque de 7,8 kg a 8.000 rpm e 95 cv a 9.500 rpm então é uma moto muito superior comparada a uma V-Strom é muito superior mesmo uma moto com muita tecnologia vale os 7.000 de diferença isso eu não tenho dúvida vale mesmo esse pacote vale esses 7.000 a moto é superior a uma V-Strom mas o que eu deixei claro para o Robson é o seguinte e para você que também tem essa dúvida é que manutenção Triumph é cara muito cara e esse é o ponto se você tem essa grana e aí vamos lá promoção 48.000 reais a Tiger 800 e a promoção também com a V-Strom de 40.000 e alguma coisa 41.000 certo? claro que essas motos não estou dizendo a V-Strom mas no caso da Tiger é queima de estoque pessoal como eu havia dito lá em outro vídeo está tendo queima de estoque esse ano vai ter queima de estoque da Tiger 800 porque vai chegar a Tiger 900 vai ter queima de estoque da CB500X porque a CB500X 2019 que chegou a 2020 toda com facelift esse ano também vai ser queima de estoque da V-Strom 1000 porque no final desse ano vai chegar a V-Strom 1050 então pessoal esse é o ano de queima de estoque vai ter muita mudança no mercado a partir de 2021 e as montadoras vão começar a queimar o estoque a Triumph não está fazendo diferente e eu também não digo que a moto é ruim não a 800 é excelente o que eu deixei claro para o Robson é o seguinte se ele decidir por comprar a Tiger 800 ele tem que fazer uma compra muito consciente de que ele vai passar muitos anos com essa moto porque comprar uma Tiger comprar uma moto dessa que vai ser descontinuada já pensando em revenda ele citou aqui mas depois ele conversando comigo ele disse que ele vai fazer uma compra muito consciente e ele pretende ficar muitos anos com a moto mas você que não é o Robson e está pensando em fazer isso tenha consciência de que essa operação é para você ficar com uma moto por muitos anos é para você ficar com a Tiger no mínimo 3 anos e rodando muito para fazer valer cada centavo que você está investindo se você está pensando em pegar essa Tiger 800 aproveitando esse desconto para visualizar a Tiger 900 ficar doido e querer vender para pegar cara não faz isso espera espera a chegada da Tiger 900 ela vai chegar agora falta muito pouco já teve um lançamento inclusive alguns a imprensa já foi lá para o Marrocos o Leandro que é piloto ele fez o teste inclusive de um site e uma revista e um canal bem conceituados aqui no Youtube também e o Leandro foi lá fez o teste no Marrocos essa moto está chegando pessoal está muito perto então quem está querendo fazer essa compra eu sugiro que espere o Robson no caso ele vai pegar a Tiger 800 eu indiquei para ele pegar a Tiger 800 exatamente pelo pacote galera freio Brembo regulagem de suspensões para-brisa com 5 níveis de regulagem 5 modos de pilotagem a moto tricilíndrica com muita autonomia 19 litros de tanque moto econômica boa é uma Big Trail porque ela tem ela é alta o suficiente diferente de uma V-Strom que é uma Crossover é uma moto mais baixa e com uma Tiger você realmente pode fazer um off-road mesmo ela sendo pesada eu acho ela pesada para fazer off-road mas a minha a minha sugestão ao Robson é que ele pegue uma Tiger mesmo mas eu fiz a ressalva do preço de manutenção da Traff que é muito caro e aí a V-Strom 650 acaba tendo aí um custo-benefício superior vamos pensar que a V-Strom 650 ela entrega 6,3 kg de torque a 6.500 rpm então é uma moto que é muito interessante também a manutenção de uma V-Strom 650 e aí lembrando quando você compra uma moto zero você tem que fazer as manutenções na garantia na concessionária não tem essa de levar para outro lugar senão você perde a garantia então você tem que contabilizar isso quanto é que fica a manutenção de uma moto dessa a V-Strom 650 no mínimo 300 reais a manutenção tá no mínimo enquanto uma Tiger no mínimo uns 500 paus então você já tem que colocar isso no peso eu não vou dizer para vocês que nunca terei uma Tiger eu estaria mentindo principalmente essa 900 tá chegando me interessa muito quem sabe 2021 2022 pode rolar aí um patrocínio da Triumph pode ser que a gente renove o patrocínio com a Suzuki não sei pessoal mas eu não eu não tiraria a Tiger dos meus planos o problema hoje é que eu enxergo a Triumph com uma manutenção muito cara peças às vezes de difícil difícil acesso é difícil achar peça algumas peças da Triumph tem que importar é complicado mas a qualidade das suas motocicletas é inquestionável inquestionável são excelentes inclusive a Tiger 800 é excepcional mas se você está pensando em fazer uma compra dessa agora espera mais um pouco acredito que a a Tiger 900 deve chegar aí na faixa dos 52 mil reais e com o tempo vai baixando o preço e eles vão continuar fazendo promoção com o resto de estoque da 800 então vale a pena esperar um pouco mais no caso do Robson ele decidiu que vai fazer essa compra ele está muito consciente eu acho que também para você que está não quer gastar muito quer ter uma moto excelente e quer ter essa economia de pelo menos 10 mil reais e quer ter também economia na hora da manutenção a Vestron 650 se enquadra muito bem também é uma moto com o melhor custo-benefício mas quando a gente fala de maior conforto mais tecnologia embarcada uma moto que vale também o que é cobrado a Tiger não fica nem um pouco atrás tá vocês veem sempre aqui no canal eu falando e na hora dos comparativos eu não indico muito a Tiger as motos da Triumph exatamente é o meu único ponto de observância as motos da Triumph elas tem um alto custo de manutenção é o único ponto que eu sempre coloco de observância nos meus vídeos não é que eu não goste das motos galera eu vi acho que foi a Scrambler que moto eu vi pessoalmente aqui no evento que teve aqui em Salvador no final do ano passado e vi as Triumph as Tiger e eu olhei em detalhes com o acabamento dessa motocicleta olhei em detalhes é incrível o acabamento a costura a costura do banco é diferenciada a moto tem um acabamento premium tá eu tô falando tanto a Scrambler quanto as Tiger a 1800 que eu vi também lá acabamento primoroso eu não tô falando que a moto não é legal e que não vale investimento vale mas quando você pensar em fazer uma compra dessa saiba que você vai ter que ter bala na agulha pra fazer manutenção manutenção não é barata eu não descarto no futuro ter uma Tiger tá mas isso vai depender muito do patrocínio vai depender muito do do contrato pois é agora meu negócio aqui é esse a gente hoje tá com a Suzuki eu tenho eu tenho planos de tá até o final de 2021 com a 1050 até o final de 2021 o plano é a gente tá com a Vestrom 1050 até agora tá tudo certo mas a gente não sabe como é que vai ser mais pra frente vai que a Triumph entra em contato com a gente ou em negociação a gente consegue um patrocínio legal e a gente embarca numa Triumph Tiger não sei mas hoje quando a gente fala de custo-benefício a Vestrom é superior custo-benefício mas claro em tecnologia as Triumph Tiger são imbatíveis tá certo o Robson decidiu pela Triumph Tiger XXX preço tá legal promoção queima de estoque eu particularmente esperaria a chegada da 900 eu não faria essa compra agora mas quero saber de você o que você faria coloca aqui seu comentário e você tá passando por essa dúvida também tá querendo trocar de Big Trail esse é o momento porque final desse ano vai ter mudança completa aí da Vestrom 1000 pra 1050 e esse ano a Triumph vai tá queimando o estoque da 800 e aí é oportunidade é hora de tentar fazer negócio bom tá certo um beijo pra vocês não se esqueçam de participar das rifas rifa da DR-160 e estamos finalizando quase falta pouquinho o kit motovlog e ó dá uma sacada lá no site chicosepulveda.com.br vocês vão ver que a rifa da DR-160 tá caminhando tá legal um beijo pessoal valeu ó se inscreve aqui no canal vamos chegar aos 100 mil tá legal Obrigado por assistir.